Fala, família! Tá começando o primeiro episódio do podcast do Portal Reação. Estamos oficialmente voltando com as nossas atividades e estamos aqui com a nossa amiga de longa data, 10 anos pelo menos, tá? Que a gente grava com Maís e Braga. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, meu amigo. Eu fico muito honrada pelo convite. É, a gente gravou, ó, lembra? Há muito tempo, né? Muito tempo atrás, na comunhão. Exatamente, exatamente. Foi bom demais, mas passou altos recados pra gente também, né, Maís? Fala, ó, vamos aqui, ó, presta atenção. É, até parece. E a repercussão é sempre excelente. É, amiga. Porque as pessoas assistem muito, vêm falar com a gente. Que legal. Sabe? É, sempre foi assim. Gente, pra quem não sabe, a Maís é palestrante espírita, é filha da comunhão, pode falar assim? Que é filha da comunhão espírita de Brasil. Eu cheguei lá com 15 anos de idade. Que legal. Há 51 anos. Olha, que lindo. E assim, desde pequena, mas você já sabia que você ia falar? É, porque quando eu nasci, meus avós já eram espíritas há muitos anos, desde a década de 30, né? Quando as pessoas eram até presas por serem espíritas, por receberem o doutor Dias da Cruz e o doutor Bezerra de Menezes. E foi uma época em que havia receituário mediúnico em grande quantidade. Havia orientações muito sérias. E os delegados de polícia no Rio de Janeiro ficavam alucinados. Quem é esse Dias da Cruz aqui? Quem é esse Bezerra de Menezes aqui? Hoje é chique você ser espírita. Naquela época dava cadeia. É verdade. Era curanderismo, né? É. As pessoas iam em fila do centro até a delegacia para prestar depoimento, meu amigo. Nossa. O esquema não era fácil. Havia muito preconceito, muita intolerância e até uma força, né? Policial que controlava isso. Então meus avós falavam de Chico Xavier. Os próprios vizinhos evitavam eles. Nossa. Sabe? O que o Chico passou dariam não sei quantos programas. É verdade. Porque realmente as pessoas trocavam de calçada para não cruzar com ele. Hoje eu vou a uma festa, eu vou a uma reunião. As pessoas já vêm me contar sonho, pesadelo. Uma cadeira onde o avô vivia, morreu. Ninguém senta na cadeira. Porque passa mal. É cada história. Virou uma consultora espiritual. Nossa senhora, sabe? Tem dia que eu fico até mal-humorada. Porque a pessoa acha que você não tem que se divertir. Você tem que responder perguntas, né? É verdade. Nas reuniões sociais, acho que nada tem a ver. Mas naquela época era complicado. Quando eu nasci, eu tive dificuldade de saúde ao nascer. E o médico disse a meu pai, minha mãe, eles eram muito jovens, que eu não ia ficar. Que eu morreria. Mas eles eram muito jovens, depois teriam filhos. Outros filhos. A minha avó não teve... Isso na barriga, isso na barriga. Que falou que você já tinha nascido. Não, eu já tinha nascido. Nasci muito mal. E aí o médico disse, ó, não vai dar jeito. Imagina 65 anos atrás, se ela ser verde. Aí o médico disse, ó, vamos salvar a mãe, que a criança não tem jeito. Aí meu pai ficou morto. Era a primeira filha deles e tal. A minha avó, mãe do meu pai, espírita há muitos anos, ela tinha 50 anos, eu era a primeira neta. Ela foi no centro e disse, ah, não. Isso aqui, eu vou lá no centro, onde ela trabalhava. Quando ela entrou no centro naquela noite, um espírito se manifestou, chamou por ela. E disse a seguinte frase, minha filha, quem pediu tanto para nascer, não vai morrer tão cedo. Nossa, mas... A vida da sua neta é muito longa. Ah, então fique tranquila, volte lá, diga seu filho. Ninguém no centro sabia que eu tinha nascido. Nossa. Que ela vai ficar. E aí quando eu tinha 7 anos, eu inventei que eu ia ser freira. Imagine você numa família espírita, que o cara, o parente morria, já dava mensagem, né? Meu pai tinha uma tia, tia Arina. O que ela dava de mensagem para a família psicografada não estava no GB. Aí, eu, você freira, você freira. Aí, minha avó calada. Meu Deus, como é que vai ser? Aí, tia Arina mandou uma mensagem. Quanto a Maíse, não se preocupe. O compromisso dela é com a doutrina espírita. E ela vai chegar lá. Menino, eu comecei a ver, com 5 anos de idade, suicidas. Almas suicidas. E aí foi um momento difícil, porque eles apareciam chorando, eles apareciam muito machucados. Porque o suicídio é a única coisa que você não pode justificar no mundo espiritual. Você pode justificar tudo. Mas fugir da própria existência, pelas suas mãos, não dá. Porque você tem um processo que você tem que viver na Terra. Então, eram almas muito sofredoras. E aí, com 11 anos, eu comecei, na porta do colégio, eu estudava no CASEB. Meu pai já aqui, há vários anos. As pessoas paravam, andando na rua, sentavam do meu lado e diziam assim, Olha, eu não te conheço, mas eu queria te contar um problema. Eu tinha 11 anos. Nossa. Aí eu cheguei em casa, comecei a contar pro meu pai. Que a pessoa saía ótima e eu ficava péssima. Porque você imagina a troca de energia, né? Sim, você puxava tudo. É. Aí eu comecei a ver meu avô, pai de meu pai, que tinha morrido quando eu tinha 7 anos. Eu era tão católica que eu fui contar pro Frei Osório, o Frei Capelão do Exército. Meu pai era militar, toda feliz que eu tinha visto meu avô. Nossa. E que meu avô me deu uma série de conselhos. Pra quê? O Frei Osório disse que o demônio tomava a forma do meu avô. Aí eu fiquei louca. Falei, o quê? E você já tinha um contato com a doutrina espírita? Sim, porque minha avó mandava livros do Rio de Janeiro pra cá, né? Minha mãe teve muito problema de mediunidade, ela começou a melhorar através da doutrina. Você tinha uma segurança assim, nossa, é uma besteira, né? Já tinha uma coisa de que eu sabia que tinha uma coisa, ou certo ou errada, né? Sim. E aí eu fiquei muito triste, briguei com o catolicismo. E dos 11 até os 14 eu fiquei insuportável. Parecia que toda a dor do mundo tava dentro de mim. Você não tem ideia do que é isso. Mas eu sei que muita gente sabe o que é isso. Quando você tem vontade de sair correndo, sem motivo. Quando você tem uma angústia que não passa. Eu acordava de manhã, sentava pra tomar café, não falava com ninguém. Meu pai tinha medo do meu olhar. Nossa. Eu tinha uma tristeza. E é claro, eu recebi uma educação de não demonstrar. Sim. Então, era muito complicado pra mim. E aí eu fiz 15 anos, chorei da hora que a reunião começou, a hora que a reunião acabou. Que reunião? A festinha. A festinha. É, eu não quis festa. Mas meu pai disse, não, vamos fazer uma reunião, você chama seus amigos, pelos seus 15 anos. Eu tinha um primo, que era o único que, como eu, não era espírita. Quando a festa acabou, eu chorava tanto, ele virou pra mim e disse assim, se eu fosse você, eu procurava no Espiritismo uma explicação pro que tá te acontecendo. Ele era mais velho do que eu, eu fiquei meio impressionada com o conselho dele. Aí, triunfante, eu disse a meus pais. Minha mãe já trabalhava na comunhão. Eu vou à comunhão. Essa semana. Mas pra provar pros senhores, eu sou antiga. Você chamava pai de senhor e mãe de senhora. Sim, sim. É. Eu vou, mas pra provar que o que eu tenho não tem nada a ver com o Espiritismo. Nossa. E aí, entrei e nunca mais saí. Não teve jeito, né, mais. Não teve jeito. E a gente sabe, né, claro, que a depressão... Naquela época, a comunhão era muito pequenininha, tava começando. E Dr. Bezerra de Melezes, essa alma magnífica, incorporava na Dona Irene Carvalho, esposa de seu Mário, dono da Casa do Barata, na W3, fundadores da comunhão. E na segunda-feira à noite, ele orientava. Pra você ter uma ideia de como a comunhão era pequena, na noite que eu fui, só tinha eu e uma outra moça que morreu pouco depois, porque eu já tava muito doente. Quando eu entrei na salinha, ele, incorporado, disse, que bom, minha filha, que você chegou no dia que prometeu. Nossa senhora. Aí eu desmodei. Aí eu falei, gente, eu nunca falei com essa pessoa, como é que eu cheguei no dia que eu prometi? E a minha cabeça deu um nó. Né? Eu tremia tanto, e eu tenho uma dificuldade de chorar que nasceu comigo, então eu não chorava. Mas ele começou a dizer que eu tinha prometido usar a palavra, porque tudo que você usa para o que não é bom, você tem que consertar. Por isso o processo de vidas sucessivas. Ele diz que todos nós temos um talento que nós escolhemos muito cedo, em vidas que já se foram há muito tempo. Então ele disse pra mim, olha, você sempre usou a palavra, mas usou pra tristeza e pra a morte de muita gente. Agora você vai fazer o contrário. Não tem jeito. Você prometeu que faria. Porque se você não fizer, os seus antigos adversários vão te encontrar. E não vão te encontrar fazendo coisas boas. E aí você tá em maus lençóis. Tá lascada. É. Eu detestava criança, não tinha paciência nenhuma. Primeira coisa que ele disse, você vai evangelizar as crianças pequenas. Porque aí você vai ser obrigada a estudar a doutrina espiritual. Sim. E não deu outro. Eu fiquei com as crianças de três a seis anos. Nossa. E você tinha quinze? Hã? Quinze anos que você tinha. Eu tinha quinze anos. Aí comecei a chamar a ficha. Mas me botaram pra chamar a ficha aonde? Na quinta-feira à noite. Que o cara chegava lá vindo da delegacia de polícia ou do hospital psiquiátrico. Que beleza. Então pra você entregar uma ficha pra pessoa tomar passe já era arriscado. Uhum. Sabe? E não tinha jeito. Eram pouquíssimos jovens. Eram uns cinco só. Então todo mundo fazia tudo. Eu nunca tinha passado uma vassoura da minha casa. E fiz isso na comunhão. Porque a comunhão não tinha dinheiro pra pagar zelador. A gente limpava o banheiro. Lavava o salão. E no final o seu Mário comprava um potão de sorvete. Cada um pegava uma colher. Era a recompensa. Você sabe? Era uma doutrina espírita que infelizmente foi se perdendo dentro das pessoas. Quando a gente viu o suor da gente caindo no chão, a gente tinha uma felicidade. A primeira vez, há quarenta e tantos anos, que eu fui à Ceilândia levando sacos de mantimentos pra famílias que moravam lá. Quando eu voltei pra casa, meu amigo, eu achei os ladrilhos do meu chuveiro tão lindos. E eu nunca tinha reparado. Sabe? Isso não é coisa de cinquenta anos atrás, não. Eu sei que muita gente vivencia isso. O afastamento da necessidade. Sabe? Você não percebe que em volta tem o seu conforto, do qual você não quer sair. Sabe? E eu fiquei assim. Em estado de choque. De ver como minha casa era linda. Como meus pais eram pessoas boas. Não que eu não soubesse ou que não desse valor. Mas você entrar... Olha... Você entrar naquela casa. Porque a Ceilândia, há cinquenta anos atrás, era o foco da pobreza aqui em volta. Sim. Encontrar duas crianças, como nós encontramos. Abandonadas pela família que trancava elas pra poder trabalhar. Sentadas numa poça na sala. Comendo numa lata de goiabada aberta. Arroz azedo. Nossa. Você chegar naquele momento com o saco de mantimento que ia ajudar aquela família. Você não esquece nunca mais. Eu lembro do rosto das duas crianças. A mais velha tinha três anos. Nossa. O outro era um bebê de um ano. E a mais velha de três cuidava do pequeno. Os dois sozinhos. Eu conheci pessoas maravilhosas que recebiam a ajuda da comunhão e diziam. Olha, agora eu queria muito agradecer a vocês porque o meu marido arranjou emprego. Mas será que eu podia... Quatro filhos. Mas será que eu podia indicar uma vizinha lá da rua de baixo que está mais necessitada ainda do que eu fui? Pessoas assim. Pessoas assim. Pessoas que você entrava, a casa era um verdadeiro barraco. Tudo impecável. O paninho em cima da pequena estante. O café maravilhoso que ela passava pra nos oferecer. Você imagina o que foi isso pra mim que tinha 15 anos. Que vinha de uma vida farta. Meus colegas também. A gente voltava pra comunhão, pra fazer a prece de encerramento. Ninguém dizia uma palavra. De vergonha de quem nós éramos. Sabe? E o que eu lamento hoje, eu acho a maior violência que existe, é a indiferença pelo outro. Eu achei que a pandemia... Eu sou tão iludida que quando a pandemia começou, eu disse pra minha filha assim, ah, quando isso acabar, nós vamos ser muito melhores do que nós somos hoje. Olha, eu olho hoje pra trás, passaram-se três anos e as pessoas ficaram mais egoístas, mais intolerantes, mais preconceituosas. Pessoas que eu admirava pela força, desmontaram. Pessoas que diziam, meu filho é um exemplo. Descobriu que o filho não era exemplo nenhum. Meu casamento não tem uma nódoa. Quase se mataram no período de ficar junto dentro de casa. Então, você percebe que nós, seres humanos, somos as mesmas almas eternas que mergulhamos em corpos diferentes, com as mesmas indagações. Sabe? Anteontem me ligou uma amiga, uma amiga de mais de 40 anos que mora no Rio de Janeiro. Ela entrou numa crise depressiva de ficar assistindo televisão e a televisão, desde cedo, mostra os horrores. Porque não dá pra definir de outra maneira. Sim. Os horrores que as pessoas estão fazendo. Homens que, por não se sentirem ou não serem mais amados, eliminam a mulher que é mãe dos filhos dele. Sabe? Racismo não dá mais pra esconder que nós somos um país extremamente racista. Talvez por isso que o Bezerra falou aquela vez que as máscaras cairiam. Você lembra? De 99 pra 2000, ele deu uma mensagem extraordinária no Ano Novo e ele disse nos primeiros 30 anos todas as máscaras cairão. E eu me lembro que no dia seguinte todo mundo me telefonava você acha que isso vai acontecer mesmo? Falei, meu filho era Bezerra de Menezes. E ainda falando através de Dona Emília, uma das fundadoras da comunhão, uma alma das mais extraordinárias que eu conheci. Nós entrávamos, eu e ela, conversando banalidades. Quando nós íamos entrar na comunhão, ela me segurava pelo braço e dizia agora, minha filha, vamos fazer silêncio porque nós estamos entrando em solo sagrado. Nossa, que lindo. Você consegue imaginar hoje uma pessoa frequentando uma igreja evangélica, uma igreja católica ou um centro espírita e parando antes da porta? Porque ali é um lugar sagrado? Te juro. Hoje eu não sei disso. Sabe? Então, que encarnação é essa que segundo os amigos espirituais nós sabíamos com detalhes e nós promovemos esses detalhes. Tudo que nós íamos atravessar, as expiações, os adversários que nós íamos ter que encontrar, porque a Terra também avança, como todo planeta. Vai demorar, mas vai acontecer. E, de repente, nós não estamos conseguindo. Não é? Essas pessoas que estão assassinando umas às outras são adversários de ontem que não se perdoaram, mas sabiam que ia se encontrar. Sabe? Outra coisa que os amigos espirituais têm falado muito, a questão da pura invigilância. Às vezes a pessoa vai embora do corpo físico e não era o momento dela. É quase confortador imaginar. Não, meu filho estava a 160 km por hora, mas era a hora dela ir morrer. Não era. E os espíritos são categóricos ao dizer isso. Sabe? É a nossa imprevidência, é a nossa invigilância, são os vícios que, de repente, tomaram conta da maioria das pessoas. Mas tem uma pergunta que eu gosto do livro dos espíritos, muito boa, que eu acho, assim, que o Kardec já tinha um pouco desse, né? Sim, sim. Meu Deus, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais parece que o mundo piora, né? Essa sensação. E os espíritos respondem, não, nisso você se engana. Mas é necessário que o mal chegue ao seu limite para que as pessoas percebam a necessidade do bem e das mudanças, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque, realmente, se você for ver na codificação, fala do aumento de suicídio das crianças, dos adolescentes. Então, parece que, assim, vai esfregar na nossa cara, né? Mas até a gente perceber, você sente um pouco disso? É verdade. É demais. E você sabe que o mais difícil é conversar com casais que perderam filhos por suicídio porque a culpa é algo devastador. A primeira coisa, como que ele estava passando por alguma coisa que eu não percebi? Aí você pergunta, o senhor frequentava os amigos do seu filho? O senhor conhecia os amigos do seu filho? 99,9% não. O senhor fazia quantas refeições com o seu filho? Aí pega. Sabe? Aí pega porque a pessoa nunca está em casa. Sabe? Eu não sei como essa geração não vai ser diabética. eu sou há 16 anos. Mas eu não sei como eles não vão ser porque o pai e a mãe, olha, isso aqui é para você almoçar no McDonald's. Isso aqui é para você comprar uma massa ali no mercadinho. E tchau. Se a porta está fechada do quarto, ninguém entra para saber que tipo de relacionamento o computador está trazendo para aquele adolescente, para aquela adolescente. E há verdadeiras tragédias. Aqui em Brasília, as pessoas parecem que fazem questão de ignorar, aliás, é no mundo inteiro, mas em Brasília é impressionante, o índice de suicídios que existe. É verdade. Sabe? As escolas não permitem que o pai e a mãe digam meu filho estudava aqui e tirou a própria vida. Não. A escola não quer saber disso. O menino de nove anos tirou a própria vida. Nove. Então, a gente não sabe onde isso vai parar. E tudo dentro da maior tranquilidade. Os pais saíram, não, pai, mãe, hoje eu quero ficar. Ele simplesmente cortou o varal de roupa. Para tirar a própria vida. Com nove anos. Com nove anos, eu brincava de Suzy, que era a Barbie da minha época. E é incrível os relatos que os pais fazem. Ah, não, mas a pessoa que se suicida dá sinais. Lê do engano. Às vezes não, né? E você sabe, de anos para cá, me preocupa uma coisa. Há anos atrás, você dizia assim, fulano tirou a própria vida. Ah, mas fulano sempre foi depressivo. Ah, fulano sempre foi triste. Agora, de anos para cá, quando acaba uma palestra, a garotada vem me mostrar no celular rostos lindos, sorridentes. Maize era a pessoa mais equilibrada da nossa turma. Vivia feliz. Dava força para todo mundo. Então, a sombra, hoje, não ataca quem é fácil de ser atacado. Ela vai na pessoa que é uma força, que é um exemplo. Porque aí é um alcance maior. um alcance maior, né? Mas você acha também, Maize, que tem a nossa sociedade, ela sempre parece que a gente nunca pôde demonstrar as nossas emoções. A gente nunca pôde viver aquilo que a gente é, porque a gente sempre tinha que ter aquela questão social ali. Você sente que é um pouco disso também? É muito disso. É muito de brincar de contente. De aparentar que tudo está bem e quase todo mundo quer isso. sabe? O cara está completamente perdido, mas ele aparenta. Sabe? E olha, psicólogos amigos me contam que há idosos, principalmente, que sustentam a casa inteira financeiramente, mas quando fazem terapia, se trancam no banheiro para fazer terapia através do computador escondido da família que eles sustentam. Para poder ser ele pelo menos uma vez, né? o meu amigo não é mole. Sabe? Então, eu nunca vi um idoso tão desrespeitado. Sabe? Em todas as classes sociais. Todas. Nas mais altas, tudo fica oculto. Mas várias pessoas do meu relacionamento me contam histórias que eu fico assim, boca aberta. Como que nós não estamos transformando a sociedade de verdade? sabe? Essa é a grande violência. É claro, o Chico Xavier dizia, o umbral, as regiões de sombra começam dentro de nós. E a gente tem tanto medo, né? De depois, de sair do corpo, chegar num lugar de sofrimento. O Chico dizia que era tudo, ó, portas adentro do coração. E como que você acha mais que a gente pode lidar melhor com esse medo de acessar a sombra que existe em nós? Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que ter autoconhecimento. Eu brinco com os psicólogos que eu conheço que eles vão trabalhar até o último dia de vida e além da vida física. Porque vai chegar muita gente do lado de lá que não vai ter acertado nada. Vai dar trabalho do lado de lá. e o pessoal vai dizer volta pra terra, meu filho. Vamos começar do zero. Não é? Porque você percebe claramente que a pessoa sabe. Sabe o que ela precisa transformar. Sabe onde é que ela está errando de verdade. Sabe que ela está maltratando pessoas que a amam e que ela ama. Mas é muito difícil mudar. É muito difícil dizer aqui eu paro. Mas a vida faz isso. Aí é que está o problema. Há um momento em que você alucina, você acha que pode tudo, que ninguém vai te cobrar nada, nem a vida. E a vida vem e diz aqui você para. O número de pessoas doentes fisicamente tem explicação. Sim. Sabe? eu conheço médicos que estão já procurando, sabe, a questão holística. Quando você chega na frente dele e já diz logo, como está a sua vida afetiva? É, porque não tem como ignorar. Está tudo interligado, né? Exatamente. Não tem como ignorar que até os níveis de sangue que ficam alterados, na verdade, tem relação com isso. Sim, e eu percebo isso até da automação. Eu sempre gosto de comentar assim, na época dos nossos pais, por exemplo, a preocupação era sustentar a casa. Então, ele não tinha muito tempo até mesmo. Claro que tinha questões depressivas, ansiosas, mas com a automação de tudo, a tecnologia, a gente está tendo cada vez mais tempo para focar naquilo que realmente é importante, né? Que é o equilíbrio das nossas emoções e a reflexão sobre o mundo espiritual. Então, é como se o cerco estivesse assim, apertando para a gente perceber e reparar nessas questões, né? E teve mais assim, eu gosto de ouvir as suas palestras, que às vezes você fala assim, os amigos espirituais me indicaram um tema, me pediram um tema, então quando eu falei com você, né? Sim, sim. Eu falei, e aí, mas que tema que você quer falar? E você falou que queria falar sobre combatendo a violência em nós. Foi algo que você pensou ou a espiritualidade falou para você? Na mesma hora. É mesmo? É, foi com uma rapidez incrível, porque tem dias que eles pensam e eu penso também. E o que eles querem é a união do que eu vou falar com um objetivo que eles têm. Seja qual for a plateia, quando eles me dão um tema, eles me dizem qual é o objetivo final. O que eu tenho que alcançar? A plateia do sábado à noite, que está lá há 47 anos, é uma plateia que dá medo, porque as pessoas ficam encostadas na parede. Fez-se uma pesquisa recente agora. O presidente da comunhão fez 70% da plateia de sábado, dos meninos de sábado, como eu os chamo, não são espíritas. Aí eu lembrei que os amigos espirituais, quando em 76, com 18 anos, eu comecei ali na frente, deles, me disseram, não é para criar trabalhadores para a comunhão, é para que eles se espalhem pelo mundo. Que lindo. Eles têm que levar o que eles escutarem dentro deles. E vai ser a responsabilidade deles, porque aí, nesse dia, eu fiquei apavorada. Eu tinha 18 anos, eu falei, gente, eu vou ser responsável por todas as loucuras, né, que eles não fizeram. Aí eu me lembro que um amigo espiritual me disse, o que sair da sua boca, responsabilidade total sua. O que cada um fizer com o que ouviu, é de cada um. E aí eu me tranquilizei. Agora, há determinados amigos espirituais que quando eu chego, subo no palco e vejo, eu já sei como está a plateia. caramba. Ah, é. Eles dividem de forma muito rígida o trabalho entre eles. Então, quando a barra está pesada, é um determinado amigo espiritual. Quando a barra está mais tranquila, é outro. Eu já contei até isso para eles mesmos, sabe? Porque você... E a sua forma de falar também? Como que isso muda? Ah, na verdade, eu percebo que eu fico mais, vamos dizer assim, eu direciono mais determinadas mensagens. Quando está tudo mais tranquilo, eu conto uma história engraçada, eu lembro sempre do Chico, porque de uns tempos para cá existe uma espécie de movimento para dizer que Chico Xavier foi um prejuízo na doutrina, porque ele era simples demais. Aí eu tenho vontade de morrer, né? Não é nem desencarnar, não é morrer mesmo. Então, eu geralmente nunca termino em nenhum lugar do mundo uma palestra minha sem contar uma história do Chico. Que lindo. Porque é o fim a pessoa que do 76 anos de mediunidade, 412 livros. Você consegue imaginar que essa altura, se não fosse tudo que se escreveu através de Chico Xavier, nós ainda estaríamos estudando os cinco livros de Kardec? Nós nem estaríamos aqui, provavelmente. Nós temos essa obra extraordinária através dele, não estamos fazendo nada. Não é mesmo? E qual que era o objetivo? Você falou, ah, tem um objetivo. Quando eles falaram combatendo a violência em nós, o que eles falaram desse objetivo? Era principalmente, eu me lembro bem que a primeira frase foi essa, era que nós percebêssemos que nós somos partícipes de tudo isso, que também sai de nós, que existem violências que são tão sutis que nós não consideramos como violência. A indiferença pelo outro. O ah, agora eu não tenho tempo pra te ouvir. não, você me pegou num dia péssimo. Não, agora vamos combinar o seguinte, vamos mudar a nossa amizade porque eu já te aguentei demais. E eles dizem que às vezes nós estamos afastando de nós as pessoas com as quais nós nos comprometemos vivamente antes de virmos. Não, seja fraco que eu sou forte por nós dois. e tem gente que a gente prometeu assim, botar debaixo do braço e sair carregando. Só que não como a gente imagina, mas nos reeducando e reeducando o outro. Sabe? E essa história de ah, não, eu tenho muito tempo ainda de vida pra resolver as minhas coisas. Engano. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. o tempo passa rápido demais. E retornando, se há uma vida que é decisiva, os Espíritos falam muito isso, é essa que nós estamos vivendo. De um período tão difícil e ao mesmo tempo tão importante pra que a gente pela primeira vez talvez não chegue na verdadeira existência com as mesmas queixas, com as mesmas observações negativas. Sabe? Olhando pra trás com desdém, do que podia ter resolvido. Olha, pode ser o podcast, pode ser a palestra que eu tô fazendo pro Ceará. Outro dia acordei cedo, o Fernando chegou lá em casa, oito horas da manhã nós tínhamos falando pro Japão, porque lá eram oito horas da noite. Sim. E você vê que os questionamentos são iguais. Nos Estados Unidos a maioria das pessoas que conversam com você depois de uma palestra é homem. O contrário daquê. o americano não tem vergonha de dizer eu não acredito em nada que a senhora falou, mas eu sou viciado em sexo, eu sou viciado em jogo, a minha mulher não sabe disso e disso e disso, mas com uma tranquilidade, porque o materialismo é muito forte neles. O Chico dizia que materialmente eles estavam cem anos na nossa frente, espiritualmente cem anos atrás. e é verdade, até hoje, né? Você olha pra aquele país quando você chega lá, são os mesmos dramas. Eu fiquei tão impressionada com isso. Gente com muito dinheiro, mas que me contava as mesmas coisas, das pessoas super simples e que passava pelas mesmas violências, sabe? Violência familiar. Impressionante. como o adolescente ignora o mais velho, como o idoso, sabe? Inclusive das altas esferas aqui dessa cidade, é ignorado pela família. É uma coisa muito triste. Eu sinto isso, mas assim, que independente da condição financeira, do que for, essa falta de conexão com o eu interior, com você, com suas emoções, com sua espiritualidade, vai gerando a violência, né? Você sente que a violência, ela é a pura desconexão de si mesmo, do contato espiritual? Olha, se eu pudesse resumir, meu amigo, é não enxergar. Ninguém mais enxerga o outro. Ninguém mais ouve o outro. Você quer falar, 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 e olha que eu falo pra burro. Mas você precisa ouvir. E se você falar, você tem que falar de preferência, construindo alguma coisa. Você não sabe se é a última vez que você está em contato com aquela pessoa. Você não sabe se vai revê-la em situação mais feliz. Então, é a hora da semente. Jesus falou tanto disso. Não é? E Jesus não pretendeu nos separar em religiões. Ele queria só que nós fizéssemos ao outro o que queríamos pra nós. Tem coisa mais simples do que isso. Eu sempre repito nas minhas palestras. O povo fica meio assim. Porque eu digo, olha, a minha frase favorita de Jesus não é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque eu não consigo. A minha é a cada um segundo suas obras. Se a gente pensasse nisso, meu amigo, uma vez por semana, se a gente lembrasse disso, que foi o grande, a grande frase do Cristo, nós íamos andar resto. E a gente tem essa tendência, né? Na verdade, culpabilizar o outro, né? A culpa é tudo do outro, né? É da forma como eu fui criado, na infância. É de algo que aconteceu. Exatamente. A dificuldade de autorresponsabilização. Ah, eu perdoo. Se há uma coisa que eu consigo é perdoar. Aí você vê a pessoa que te magoou há 40 anos atrás, aquele cara me fez isso, 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 isso. Então o Chico dizia, não dá pra perdoar desse jeito. Não dá, você tem que realmente esquecer, não é? E ter tanta confiança que um dia um pistoleiro entrou no centro, abraçou o Chico e disse, Chico, eu vim te matar. Eu vim te matar porque você deu uma orientação pra esposa de um fazendeiro rico e ela tomou umas atitudes que ele não gostou. E aí o Chico sentiu no estômago a pistola. e o Chico abraçou o cara e disse, ô meu filho, seja o que Deus quiser. O cara teve uma crise de choro. Sabe? Por quê? Porque não era a hora do Chico, porque o Chico teve aquela coragem inusitada, não é? Ele vivenciou coisas terríveis, do tipo assim, uma mulher perturbada do lado de fora do centro gritando pela janela, Chico, eu te amo, Chico, eu quero casar com você, Chico, eu quero ter filhos com você. Todo mundo na plateia querendo matar a mulher. Ele mandou a mulher entrar, abraçou-a e disse, ô minha filha, eu vejo a generosidade do seu coração. Se a minha tarefa fosse o casamento, você seria a pessoa. Que fofo, gente. Ele sempre... Ele sempre... Não, tem várias histórias maravilhosas do Chico, né? Que eu acho que até reconecta um pouquinho com o que você falou no início. Sim. Porque eu vejo muito isso, né? Às vezes a gente briga muito pelo interesse pessoal que a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, do jeito que a gente quer, porque às vezes a gente se acha bem superior mesmo, né? E tem uma história muito maravilhosa do Chico, né? Que era aquela história daquele morador de rua que sempre ia lá falar com ele. O Jorge! Isso. Conta essa história pra gente, Mãe. É, você sabe? O Jorge tinha uma ferida na boca imensa que nada fechava. Médicos de Uberaba já tinham consultado o Jorge, já tinham tentado melhorar aquilo, não tinha jeito. Toda semana, na frente daquela multidão de caravanas, ele ia lá, tascava um beijo no Chico. Claro, deixava um filete de sangue na bochecha do Chico. E apareciam 50 milhões de lenços pro Chico limpar a bochecha dele, né? E o Chico... Jorge, que bom que você veio, nós já estamos saindo pra nossa caravana, mas você tá aqui e tal. Um dia o Jorge morreu e foram contar. Chico, mas assim, desse jeito, graças a Deus o Jorge morreu. Morreu hoje cedo. Não vamos passar aquele constrangimento de ver ele beijar você e deixar sua bochecha suja de sangue. O Chico olhou e disse, vocês não têm ideia de quem era o Jorge. vocês não sabem quem era o Jorge. E a vingança do Chico foi morrer sem contar quem era o Jorge. Com certeza, um espírito maravilhoso. Ele nunca contou, mas você sabe que até hoje eu penso, meu Deus, quem terá sido esse Jorge? Sabe? Pouca coisa esse espírito não era, mas você pode ter certeza. Você é uma pessoa que o Chico tinha. Um apóstolo? Eu já pensei em tudo. Eu já pensei em tudo. Provavelmente uma pessoa. É, e você vê que essa questão de ser violento é nas mínimas coisas, meu amigo. Sabe? A gente até perde a noção. A gente acha que é muito generoso. Sabe? A gente acha que está brigando todo mundo no coração, mas não está. Quando você não aceita a escolha que o outro fez, quando você diz eu nunca faria isso, sabe? Você tem uma violência, sim. Sabe? E preconceito e racismo, meu Deus do céu. Sabe? Como que nós estamos até hoje nessa situação? Parece que as pessoas não estão tendo mais, assim, antigamente eu sinto que tinham uma vergonha e hoje não existe mais essa vergonha de ser esses extremos, né? Hoje está muito... Não existe. Forte isso, né? Outro dia o historiador lembrava uma frase de um coronel escravocrata depois que a princesa Isabel liberou os escravos perguntaram a ele e saiu até no jornal da época. O senhor acha que vai haver racismo no Brasil a partir do momento que os negros estão libertos? Ele disse de jeito nenhum. Nunca vai haver racismo no Brasil porque aqui o negro vai sempre saber o lugar dele. Nossa! Você sabe que eu me lembro tanto dessa frase quando eu vejo os horrores que as pessoas acham que tem o direito de fazer por causa da cor da pele. Quando eu fui tomar uma das vacinas do Covid eu estava no banco de trás minha filha no banco da frente e veio o enfermeiro cor da sua mãe minha filha da mesma hora respondeu parda ele olhou pra mim parda sua mãe é branca e a minha filha disse meu amigo no Brasil não existe ninguém branco e ele era mulato e a doutrina ela traz essa questão de que somos seres imortais essa questão da discussão corporal nem faz sentido mas a gente tem uma polêmica dentro do espiritismo infelizmente mas tem muita gente que não gosta nem de falar sobre as obras póstumas que tem algumas mensagens e tudo mais e eu acho que é importante nós como espíritas e a doutrina espírita se posicionar como antirracistas não ficar passando pano porque tem uma passação de pano gigantesca gigantesca olha eu conheci pessoas que trocavam de lugar na fila para tomar passe quando a porta se abria e eles faziam a conta e percebiam que alguém que ia lhe dar passe era uma pessoa de outra orientação sexual mas não foi uma nem duas tem coisas que nós deixamos como um ovo da serpente e nós precisamos questionar tudo isso sabe porque senão não há doutrina não há religião que nos melhore porque nós vamos estar sempre sabe eu me lembro que eu fiz uma palestra sobre homossexualidade como se falava antigamente eu tinha 19 anos você não tem ideia dos desaforos que eu vi na época de pessoas que eu amava orientadores da comunhão pessoas que eu admirava meu Deus me disseram coisas horríveis porque eu tinha 19 anos e estava tocando naquele assunto dentro da comunhão que sempre foi considerada uma casa à frente e hoje você pode ter certeza se você fizer uma palestra dando todos os nomes as situações ainda vão falar de você já vimos cidades espíritas acabarem porque os evangelizadores queriam levar o tema sobre homoafetividade falar o combate à homofobia sobre racismo e tudo mais e ter problema dos dirigentes da casa não quererem que a mocidade continuasse que os coordenadores continuassem à frente porque achavam que aquele não era um tema e eu acho que é um um cuidado muito grande que a gente tem que ter né pra que a nossa opinião pessoal não seja interfira mas é claro para violentar as pessoas né utiliza-se um púlpito pra violentar a diversidade que nós não compreendemos né e não é só dentro da religião não a minha irmã caçula patrícia pedagoga já aposentada durante vários anos falava sobre sexualidade num enorme colégio aqui em Brasília sua irmã fala inclusive muito bem né é não pôde mais porque houve um abaixo assinado dos pais exigindo que ela não fosse mais convidada meu Deus aí eu me lembro que ela dizia assim as histórias que ela ouvia de meninos de 13, 14 escola particular caríssima meninos de 13, 14 15 anos eram tão absurdas que ela fazia assim uma espécie de censura positiva pra não colocar os pais a crueza do que esses meninos estavam passando mas os próprios pais não quiseram mais porque como que depois de assistir uma palestra dessa o meu filho vai chegar em casa e vai querer tocar nesse assunto a diretora chorava dispensando o trabalho da minha irmã e você vê um ambiente completamente leigo violência também é isso é entregar o seu filho pro futuro sem conversar com ele sem saber o que se passa na alma dele com medo do que você vai ouvir sabe porque os filhos vêm através de nós mas não são nossa cópia então eles vêm com uma série de questões de muitas vidas anteriores que eles têm que solucionar agora mas sem apoio sem orientação dos próprios pais que ignoram completamente aquilo como será possível olha eu juro a você quando eu era garota e já trabalhava na doutrina eu tinha certeza absoluta que essa hora você não estaria conversando comigo eu não estaria fazendo palestra porque pessoas muito mais preparadas teriam chegado e eu estaria numa aposentadoria sem um centavo mas feliz por não precisar mais fazer nada disso não aconteceu eu achei que depois de mim viria uma geração iluminada não veio pelo menos até agora só se forem essas criancinhas pequeninas que estão surgindo você acredita minha filha tem uma enteada de oito anos também numa escola particular ótima cara ela chega machucada todo dia em casa porque nos intervalos eles se batem pior ela tem uma amiga cuja filha tem três anos a menina fala dormindo debatendo com o garotinho de três anos que bate nela três anos tanto ela como o menino que bate nela você sabe que essas crianças pequenas estão chegando em casa e dizendo ah mas a nossa distração é essa é um canelar o outro um bater no outro você já imaginou a consequência que isso pode ter na adolescência desses meninos se é que eles vão chegar lá então violência passou a ser uma coisa que não comove isso é um absurdo sabe que não mobiliza nem os próprios responsáveis pelas escolas que de repente vem os meninos rolando na hora do chamado recreio e acham que aquilo é pra botar as emoções pra fora e sobre questões práticas mais o que você acha que a gente pode fazer pra que a gente possa combater a violência em nós primeiro exemplo isso não é certo sabe eu lembro sempre de Sai Baba o hindu que dizia o certo é o certo mesmo que ninguém faça o errado é errado mesmo que todo mundo faça sabe nós temos que saber disso não meu filho como é que seu colega tá te tratando desse jeito sabe olha eu sou da época meu amigo que eu nem sonhava em fazer nada de errado e se meu pai via no meu estojo uma borracha que ele não conhecia e eu nunca levei uma palmada ele perguntava mas que borracha é essa alguma colega se emprestou hoje em dia o nosso lar tem um problema toda vez que desaparece alguma coisa na escola foram as crianças do nosso lar isso não é violência? o nosso lar pra quem não sabe é uma instituição um abrigo que a comunhão fundou há 50 anos exatamente né e são crianças abrigadas tem duas casas que vão ser reativadas agora que recebe crianças com câncer que vem de outros estados e não tem onde se hospedar pra se tratar aqui mas as crianças do lar lá vai a presidente do lar defendendo as reuniões de escola os meninos porque se sumiu um apontador foi a criança do nosso lar a criança abrigada violência começa aí quando porque o outro mora num abrigo e está afastado da família que não podia estar com ele até porque ele sofria violência dessa família começa a ser estigmatizado pelos próprios professores que acham que eles realmente roubaram e me veio aqui assim uma frase que eu acho que é importante a gente deixar claro que assim violência não é opinião né exatamente porque hoje se tem esse discurso de que você pode falar tudo porque é a minha opinião e às vezes a gente está violentando sendo racista sendo homofóbico sendo diversas atitudes de violência exatamente mascarada de opinião né sem falar que existe também a violência do eu não tenho nada a ver com isso tá bom pra mim se não tá bom pro outro problema do outro em tudo na vida desde quando você vai votar até quando você vai comprar um leite descobre que não é o mesmo preço de três dias atrás sabe então as pessoas se acostumaram a serem vítimas de toda uma circunstância que é muito mais forte do que elas reclamarem pra burro mas também não contribuírem em nada não é então o Chico contava que um dia ele encontrou um amigo que tinha trabalhado com ele na fazenda modelo e o cara tinha uma luz em volta dele uma luz uma luz uma luz aí ele começou a pensar ele não tinha religião ele nunca tinha casado nunca tinha tido filho porque será que ele tinha aquela luz toda e ele sorrindo vendo o pensamento do Chico falou você lembra que no nosso trabalho todo colega que faltava eu fazia o trabalho dele nossa e o Chico disse só isso ah fulano faltou hoje coitado vai ver tá com algum problema me passa os papéis que ele tinha que verificar que eu faço pra ele era isso que o cara fazia sabe a gente minimiza e despreza pequeninas as coisas que são extraordinárias por isso Jesus falou da semente das coisas pequenas do filho pródigo que volta e o mais velho que tinha ficado reclama eu fui fiel a você e você nunca me homenageou como está homenageando ele e ele te deixou por anos né mas Jesus quis mostrar que as forças do bem recebiam de volta ao coração todos aqueles que conseguiam consertar o seu próprio destino com religião sem religião não é porque se houvesse uma necessidade religiosa muito grande Jesus teria fundado uma sim não é o magnetismo dele ao passar pelas pessoas dizer vem comigo me segue né então você vê que foi uma coisa que os próprios apóstolos não sabiam explicar e ele conhecia de tal forma a alma humana que Judas justamente era quem tomava conta das pequenas quantias de dinheiro que eles tinham para se alimentar porque ele sabia que a alma de Judas era uma alma extremamente prática e quando Judas começou a perceber que aquela vida extraordinária não ia chegar porque Jesus tinha chegado aí as coisas complicaram então no fundo até hoje quando a pessoa procura uma religião ela quer sim fugir da violência da tristeza de tudo que a cerca ela quer ser melhor o problema é que quando você propõe trabalho aí ela desaparece na doutrina espírita é assim ela pode ficar um ano se tratando quando ela fica boa das questões mediúnicas espirituais de perturbação aí você diz agora eu vou te arranjar um serviço a pessoa ai mas agora meus filhos são tão pequenos agora eles são adolescentes agora eles estão noivos agora meus netos são pequenos e a vida passa e você volta para a verdadeira existência isso aqui é um estágio que pode durar cem anos e eu digo mas é um estágio eu lembro demais como Deus é seletivo morre a Rita Lee e anteontem Harry Kissinger fez cem anos quem é você vê meu amigo que na maioria das vezes quem aprendeu vai se fosse um homem de bem teria morrido não é isso exatamente então se a gente está aqui é o que a gente precisa aprender mais exatamente olha quando o Regan já estava demente Harry Kissinger foi visitá-lo e aí conversaram durante horas quando ele foi embora a esposa do Regan foi até lá e aí como é que foi a conversa com seu amigo os dois trabalharam juntos mandaram no mundo ele já demente virou-se para a esposa e disse assim você acredita que ele ficou louco? aí ela disse por quê? porque ele disse que eu já fui presidente desse país nossa nunca me esqueci disso porque eu acho que ali na demência o Regan começou a vivenciar uma nova história né que o deve ter ajudado quando ele morreu e o Kissinger está aí com cem anos nossa não morre Maíse a gente está chegando ao final do nosso papo foi uma delícia estar com você imagine o que agradeço falo sempre demais Pedro que isso eu quero você falando mesmo espero que você volte contar mais histórias do Chico e falar sobre outros temas queria saber se tem alguma coisa que você sente que seria legal você falar algum recadinho final alguma coisa que você sente que faltou nunca desistir nunca desânimo nós podemos ter e em geral temos acho que todo mundo tem um dia que acorda e diz assim hoje não vou nem pentear o cabelo sabe mas desistir não porque desistência é a única coisa que não traz solução nenhuma seja a nossa idade qual for seja a nossa vida familiar qual for senta todo mundo sabe vamos aqui raciocinar juntos vamos descobrir o que está acontecendo conosco porque se há uma coisa que a sombra gosta é quando nós não discutimos no bom sentido quando nós nos esquecemos de que vivemos em sociedade e precisamos sim fazer parte sabe falar da nossa indignação sabe ah tem uma passeata contra o racismo por que você não participa por que você não vai dar a sua opinião sabe como que você pode garantir que um filho seu não venha viver situações de conflito emocional tão graves que você há de se arrepender amargamente de desde pequeno não ter conversado com ele uma conversa de cinco minutos traz sempre o esclarecimento às vezes renúncia porque você vê que a pessoa já tem dentro dela coisas difíceis para você ajudar às vezes uma solução às vezes uma revelação poxa eu sempre quis que você conversasse comigo e aí a gente começa tudo de novo sabe porque a desistência traz um processo tão grave que quando nós voltarmos para o lado de lá e não importa o que a gente sonha que é se é céu se é purgatório se é um hospital como aparece no filme nosso lar sabe não importa importa que um dia alguém vai nos perguntar o que foi que nós fizemos dos corações que estavam em volta de nós essas nós não vamos escapar hoje parece uma tranquilidade porque ou somos jovens ou temos muita saúde ou achamos que vamos viver 150 anos mas esse dia vai chegar para todos nós olhar no olho de quem esperou por nós explicar porque que nós chegamos lá de mãos vazias e o coração do outro vai sempre contar nossa história não vamos nos esquecer disso nunca por mais que seja difícil não é mesmo? isso aí muito obrigado minha amiga eu que agradeço meu amigo até nosso próximo encontro eu sei que todos nós estaremos ainda melhores do que nós estamos hoje é isso aí gente brigadão gratidão todo mundo que acompanhou aqui até o final tem os cortes desse podcast também lá no nosso instagram na nossa página aqui no youtube então você pode acessar os cortes se você sentir que esse podcast precisa chegar em mais alguém manda manda para o seu amigo para a sua amiga e acompanha porque nós estamos voltando com as nossas publicações aqui toda semana no portal reação e vai ser muito bom ver você sempre por aqui tá joia? comenta aí diz o que você achou desse podcast segue a Maíse nas redes sociais dela que tem o youtube seu youtube né Maíse? tem muita palestra no youtube um amigo mesmo o meu fez uma maratona sabe todos os tons de cabelo que eu tinha quantos quilos eu emagreci eu engordei pra você ver o que tem e a Maíse ainda vai voltar depois pra falar sobre o processo de provação que ela passou aí né Maíse? claro, claro voltarei e que a gente possa continuar com o coração quentinho porque a gente tá junto né Maíse? que esse é o objetivo e se há uma coisa que deixa o coração quentinho é quando alguém que nós amamos nos diz que nos ama não é? façamos isso mais vezes maravilha muito obrigado gente um beijo a maíse a maíse E aí